E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um episódio de Limbo aqui na Stargame. Eu vou te falar o Dudu e antes de começar, pessoal, vamos aqui deixar aquele seu gostei e se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum tipo de vídeo. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. No episódio anterior eu cheguei até aqui, né? Essa é a engrenagem. E vamos continuar daqui, né? No episódio anterior eu sofri um pouquinho, né? Para ativar um... Para ativar não, para passar, né? Num puzzle chato pra caramba. Que era para agarrar numa... Tipo uma vespinha, né? Eu fiquei meio preso lá. Quem viu o episódio anterior sabe do que eu tô falando. Vou deixar aí no final do vídeo o episódio anterior para vocês assistirem. Quem não assistiu. Então vamos lá. Vamos ver o que temos que fazer aqui. Peraí, será que dá pra pular daqui? Não. Tava pensando que tinha que deixar aquela caixa lá, né? Mas não é não. Tem que passar por aqui mesmo. Beleza. Agora o que a gente vai ter que fazer com essa caixa aqui? Será que é que eu vou botar ela aqui em cima? Não. É, acho que a gente vai ter que usar aquela caixa lá assim. Vou até subir lá. Vou ter que empurrar essa caixa pra lá. E empurrar. Pelo que eu vi ali, né? Então vamos lá. Ai caramba, acho que eu posso passar por aqui. Acho que eu não morro não. Beleza. Então eu morri. E vamos empurrar essa caixinha pra cá. E vamos lá. Volta, volta. Eu acho que eu tenho que pular daqui mesmo. Ou não? Não. Tá. Ai ai. Não é assim também. Ué, o que será que eu tenho que fazer aqui? Será que eu tenho que parar ele numa posição que eu tenho que pular? Ou eu tenho que fazer ele ficar balançando pra lá e pra cá pra não conseguir pular? Vamos ver. Se é isso. Vamos ver. Se é isso. Acho que é isso sim, hein? É isso mesmo. Ah, eu soltei. Apertei duas vezes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse pôs aqui até que eu consegui descobrir ele rápido, né? Mas pra passar pode ser um pouquinho complicado. Beleza. Vai, filho. Não quero ficar preso aqui. Ai, caramba. De novo. Vamos lá. Já começamos o vídeo bem, né? Morremos. Fez em puzzle. Beleza. Beleza. Agora é só pular. Eu tô com medo de pular e morrer agora. Ah, não. Morri. Ufa. O cenário tá se mexendo. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Pra lá eu não posso ir. Porque se eu for pra lá eu vou morrer eletrocutado. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Ai, não, não, não. Caramba. O limbo é cruel. Vai. Já sei que eu não posso ficar aqui embaixo disso. Eu tenho que ficar mais pra cá. Então tá. Vamos ficar mais pra cá. Acho que depois quando você quer baixar eu tenho que passar por lá. Vamos lá. Mais rápido. 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 Rápido que eu... Beleza. Vai, vai, vai. Isso. Bom garoto. Mas é pra cá mesmo? Ou é pra lá? Não. É pra lá. Vai, 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 vai. Ufa. Isso aqui vai morrer. Tem que pular? Tem que pular? Ele é magnético. Beleza. Eu acho que eu já sei o que tem que fazer. Tem que fazer isso aqui, ó. Botar aqui em cima, correr rapidão. Tem que fazer ele parar na posição. É só pular. Opa. É só pular. Nem é isso não. Acho que nem é isso não. É só pular. Peraí. Vamos lá de novo. Ih. Que besteira. Não era isso que eu queria, mas... Vamos lá. Hum. Quase. Eu tenho que aprender a pular rápido aqui. Beleza. É aquilo ali mesmo. Tem que vir aqui, abrir a porta. Rápido, rápido, rápido. Isso, garoto. Muito bem. E agora? O que é isso aqui? Caramba. Tem que pular aqui, ó. Isso. Isso. Sobe. E eu não posso cair, porque senão morrer ele é trocutado. Eu acho que eu tenho que cair quando aquele... Ih, ali tem. Tem um... Uma caixa. Tem que cair aqui em cima. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa. Consegui... Se segurar. Mas é aqui mesmo? Eu tenho que descer. Acho que eu tenho que descer. Beleza. Eu já tô vendo ali que eu vou... Que eu vou me ferrar com essa bolinha aqui. Ai, sai daí. Se não tu morre, seu imbecil. O que eu tenho que fazer aqui, hein? Ai, não. Será que eu tenho que pular pro outro lado? Vamos lá. Cara, essa daqui é trilha acionada aqui, cara. É muito boa, cara. Olha só. Boa. É isso mesmo. Agora só sai correndo. Agora uma borboleta. E vamos seguir pulando. E vamos sair fora. E uma garotinha. Ai, caramba. Eu nem tinha notado, cara, esse bicho. Que saco. Caramba, é aquele bicho chatão, cara. Que ferragente. Pra gente andar ao contrário. Ah, morri. Sabia que isso ia acontecer. Um saco. Esse bicho é um saco. Vamos lá, de novo. Pula. Eu acho que o objetivo é alcançar aquela garota. Se não me engano. Beleza. Opa, o lugar mudou. Que droga, hein? Morri. Consegui passar. Esse aqui que vai ser brabo Rapaz Esse é brabo Esse aqui eu não sei como passar não Caramba, eu tenho que passar tudo de novo? Enganagem Ah Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer Eu não tenho que passar tudo Eu tenho que pular na escada Tranquilo então Ai Poxa cara, por que você andou Ele andou sozinho Beleza É, dei mole Acho que eu não posso subir Eu tenho que ficar Agachado mesmo Quer dizer, pendurado Agachado não, eu tenho que ficar pendurado Viu? Acho que no começo é assim Eu tenho que ficar pendurado Porque eu não posso Ah não Ah não É verdade, verdade Eu tô com Aquela paradinha ali na cabeça Eu não tenho como subir lá Não tenho como subir lá Vamos lá filho Vamos Será que é por aqui mesmo? Esquecer Vai rodar tudo ao contrário agora Vamos lá Subir na escadinha Não Não É o que eu tenho que fazer aqui Não entendo Ah Não, não, não Eu acho que não Espera aí Vamos ver Vamos descer aqui E vai rodar o contrário Será que eu vou ter que usar Essa Essa coisa aqui Não Não vou usar o cachote Não Não é o cachote Não precisa do cachote aqui Porque quando ele passar aqui Ele vai voltar de novo Então não é isso Espera aí Acho que eu já sei Não Não Filho Também não é isso Também não é isso Vamos lá. Vamos tentar de novo. Eu acho que pode ser sim um caixote. Acho que eu descobri um modo aqui de... Conseguir passar. Acho que agora, ó. Agora, consegui. Beleza. Vamos pular. E chegar até aqui. Show. Beleza. É isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu gostei aí embaixo. Ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal. Se você chegou aqui de paraquedas. Ative o sininho de notificações. Que você nos ajuda bastante aí. E deixe seus comentários, né? E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui. Fui.